Olá pessoal, bem-vindo no meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aqui para vocês, tá aqui na minha bancada essa placa-mãe, é uma placa-mãe de soquet de 370, tá bom? Com processador de 73 MHz, Intel Pentium, bom, ela é um soquete DIN, né? Só que é de DIN, já não é DDR, 400, tá? É a marca aqui, é essa marca da Elite Group, tá bom? Da ECS e essa placa-mãe aqui, pessoal, é a placa-mãe que tem duas entradas, IDR, entrada para disquete, essa aqui é a BIOS, da placa-mãe, esse aqui é o Ayo, ITI, tá? Bateria, tem também duas entradas PCI, que é o soquete, e a fonte é uma fonte AT, de 20 pinos, tá bom? Em volta tem os capacitores eletrolíticos, esse não possui capacitores de estado sólido, tá? Bom, aqui eu tenho... Aqui eu tenho porta traseira, né? Eu tenho entrada para teclado, entrada para mouse, duas portas USB de 2.0, e uma entrada para LAN, que é o IJ45, tá bom? Tem entrada para porta serial e porta paralela, entrada para VGA e entrada para microfone, tá bom? Bom, isso aqui é a entrada para controle, que eles usam para jogar, né? Controle, jogos... Bom, pessoal, aqui eu estou vendo que tem as portas de entrada, né? Que é o Power On, Power Led, aqui o HD LED, tá bom? E o Reset, tá bom? Aqui... Essa aqui é a bateria que indica a CMOS, o Reset, tá bom? Ela tem um jumper aqui, do pino 1 ao pino 2. Se eu colocar no pino 2 ao pino 3, eu vou resetar a placa-mãe, tá bom? E esse é o Socket 370, tá bom, pessoal? Bom, é uma placa-mãe já antiga, e no mercado você vai encontrar muito barato essa placa-mãe. Só para nós finalizar aqui, pessoal, é que a especificação do fator de forma importante, que é a contagem de pinos no módulo de memória, os pinos são os pontos de contato onde o módulo de memória encontra-se com a placa-mãe do seu computador, né? Módulos DIN de tamanho normal tem geralmente entre 100 a 240 pinos, tá? Essas são memórias bem antigas, né? Tem muito, tem mais antiga que essa daqui, mas essas são uma das memórias mais antigas do século XX, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No mercado você vai encontrar aí, muito barato essa placa. Eu acredito que você encontre de 50 a 70 reais. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.